Parceria, amizade, não é segredo para ninguém que ter um animal de estimação em casa melhora a vida de muita gente. Um gatinho ou cãozinho, por exemplo, ajudam a aliviar o estresse e podem beneficiar pessoas que sofrem de problemas, como ansiedade e depressão. Para os idosos, então, esses animaizinhos têm papel fundamental na qualidade de vida. É o que vamos ver no terceiro episódio da segunda temporada da série E Caos Animal, desafios e avanços no Rio Grande do Sul. Seu Roberto tem 82 anos. Desde que perdeu a esposa, ganhou uma nova companhia, a do cãozinho Buddy. A companhia preenche completamente qualquer outro dano que possa ter havido, porque o animal, pela qualidade do seu desenvolvimento de companhia, se torna uma meta a atingir, uma meta muito agradável. E com o crescimento dele, provoca também determinadas situações às quais a gente sintoniza e consegue conviver com aquela simplicidade de raciocínio que emana pelas necessidades de cada momento que um corpo de carne e osso, no caso, necessita. Então, são coisas que não são atrapalhadas pela intelectualidade, mas que são devidamente pesadas pela necessidade de cada momento, aquilo que eles pedem, aquilo que eles oferecem e aquilo que eles convivem com a gente. A história da dona Webel é parecida, só que as companheiras dela são duas gatinhas. Aí que eu comecei a dar comida para aquele gato de rua e o gato de rua foi chegando. É uma gata. Daí a gata pegou cria e deu quatro gatinhos. E eu fui doando os gatinhos, ficando só com a gata. Daí um tempo ela não foi castrada e eu... Ela deu outra... Criou novamente. Outra alinhada. Nossa, que beleza. E aí deu seis gatinhos de cria também. E eu comecei a doar, mas fiquei com uma gatinha para mim. E essa eu mandei castrar também e a mãe dessa gatinha também eu mandei castrar. São duas gatas. E agora elas são minha companhia. E eles vão para cima da minha cama, vão para o sofá dormir. E de noite eles vêm em volta de mim também, vem para o meu colo, né? Tem uma que vem para o meu colo. A mimosa não. E a mimosa faz muito carinho em mim. Ela vem se... Em volta das minhas pernas fazendo carinho. E não são apenas os idosos. A Márcia, desde que saiu da casa dos pais para morar sozinha, adotou dois cães. Eles são covenheiros demais. Eles são amáveis. Eles são tudo de bom, na verdade. Quando a gente está triste, eles percebem a questão até de muito carinhosos, passam uma energia boa para a gente, nos traz paz. Nossa, é incrível. Eu adoro. Eu tenho mais de 20... Mais ou menos uns 26 anos que eu tenho os amigins. A gente tem que ter... Não são bichinhos de pelúcia, né? Nós amamos. A partir do momento que a gente opta por ter um bichinho, a gente tem que dar carinho. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que tomar todos os cuidados de passeio. As coisas que fazem bem para eles também, né? Não só o nosso prazer, na verdade. Então, seria como tratar como, na verdade, os casais que optam por casar e ter seus filhos. E aqueles que não optam por isso, né? Que foi o meu caso. Eu tenho os meus pets, que são como os meus filhos, na verdade, né? Assim como na ecoterapia, onde o praticante se beneficia do movimento dos cavalos, quem tem um animal doméstico dentro de casa também tem benefícios. Especialmente na saúde. A companhia de um cachorro ou gato ajuda a controlar a frequência cardíaca e a capacidade motora dos idosos. A gente sabe que nessa idade acontecem muitas perdas, perdas importantes que fazem parte do desenvolvimento, né? O casamento dos filhos, a saída dos filhos de casa. Às vezes, a perda do companheiro, né? Ou da companheira. Alterações de residência, né? Às vezes, precisamos mudar para uma residência menor por conta dessas perdas e mudanças de vida. E a pessoa acaba se sentindo um pouco sozinha, um pouco isolada. Com a pandemia, isso ficou muito marcado, né? O isolamento do idoso, dos seus filhos, netos, enfim. E um animal de estimação entra exatamente para poder alavancar essa condição de pertencimento, essa condição de que ainda vale, né? E temos alguém para se relacionar, é uma companhia. Além do mais, ajuda muito a diminuir a ansiedade, esse sentimento de depressão que muitas vezes acompanha, né? Esse período. E a gente sabe que um animal de estimação ajuda muito na questão da qualidade de vida. na questão do idoso ter um pouco mais de compromisso com o outro, né? Esse sentimento que a gente fala tanto da empatia, né? De poder se relacionar com o outro, de ter alguém até muitas vezes com quem falar dentro de casa, né? Aquele compromisso que muitas vezes o idoso precisa, que agora não tem mais de acordar cedo, de sair para o trabalho, de levar os filhos para a escola. Ele tem, então, para levar o seu pet a dar uma volta na quadra, a passear, a fazer necessidades de higiene na rua. E esse compromisso, inclusive, de alimentar, de dar água, de dar ração, de ver um programa junto com o seu pet ao lado, auxilia muito na autoestima e na qualidade de vida do idoso. O gato faz com que as pessoas tenham essa possibilidade de uma sociabilização maior. Então, não somente cães, mas os gatos. Os gatos também têm um efeito muito positivo na vida das pessoas. É porque o gato é um animal que ele se associa demais com o ambiente onde ele está. Gatos não são animais que podem ser levados às ruas, né? De coleirinha, como acontece com o cão. O gato é mais assustado, ele tem uma audição muito aguçada e ele se assusta demais. Então, normalmente, os gatos se mantêm nas residências das pessoas, mas os cães não. Os cães fazem com que as pessoas, sobretudo os idosos, né? Eu já ouvi depoimentos de pessoas que dizem assim, o meu desejo era ficar na cama. Eu já não tenho mais muito incentivo para nada. Tudo que eu tinha que fazer na minha vida, eu fiz. Mas o Bob me acorda de manhã, ele quer sair, ele quer dar voltinha dele. Ao meio-dia, novamente, eu tenho que sair com ele. No final da tarde, de novo. Então, o que significa isso? Isso significa que esta rotina do animal faz com que a pessoa também tenha uma rotina diferente. Que ela simplesmente não se acomode diante de uma circunstância que a vida lhe impõe devido a uma idade. Faz com que a pessoa estabeleça também relações com os outros donos e tutores de animais. Que ali, naquela circunstância, também tem essa mesma rotina e eles se conhecem, eles se conversam. Então, se estabelecem dois grupos, né? O grupo dos tutores dos animais e o grupo dos próprios animais que acabam estabelecendo também laços de amizade. A medicina, ela comprova isso. O que você acha que mudou na sua avó, Paulo? Muito carinho pelos bichos. É, pelos bichos. É, porque antes eu não achava que... Não parecia uma pessoa assim que gostasse tanto de bichinhos. Nunca teve, na verdade, antes. Esses foram os primeiros, né, vó? Eu venho aqui e brinco com os gatos da Paula. Isso aí distrai a gente, né? É isso aí. A gente tem uma ocupação, né? E carinho também, né? Carinho, carinho também. Adote um pet, sabe? Porque é a melhor coisa. Ele vai te fazer companhia, ele vai mudar o seu humor, ele vai te levar para um convívio social melhor. Porque o fato de passear com o seu bichinho, as pessoas passam. E eu, por exemplo, quando eu estou na rua caminhando, passo um cachorrinho e eu já acho bonitinho, já puxo conversa com uma pessoa, com um dono do pet. Então, com certeza, vai melhorar vários sentidos da sua vida se você adotar um pet. No próximo bloco, a gente vai mostrar que o Rio Grande do Sul tem uma lei que permite a visita de animais de estimação aos donos que estão internados em hospitais. E ainda, estudos reforçam a importância de ter um pet em casa. Até já! E aí E aí E aí Estudos realizados em vários países Apontam que os donos de animais de estimação com idade acima de 60 anos sofrem menos de depressão e de problemas relacionados à pressão sanguínea. Mas esses benefícios, segundo pesquisa feita pela Comissão de Animais de Companhia, ainda são pouco explorados no Brasil. É que apenas 30% dos lares formados por pessoas na terceira idade têm animais de estimação. Está comprovado a eficiência e eficácia para alguns setores que são importantes para o idoso. Por exemplo, ele melhora o bom humor, já está constatado, aumenta os níveis de neurotransmissores respectivos do bom humor, apetite, sono. Ele também tem prevenção de doença, afasta a solidão, carência, aumenta a disposição, diminuição do sedentarismo, porque ele está envolvido com aquele bichinho, alimentação, banho, cuidados. Afastamento do estresse, porque também aumenta a serotonina e a dopamina, que no organismo que diminui a irritação, ansiedade, ajuda na saúde mental por todo esse envolvimento. Para exercício de memória, porque tem que alimentar o cão, tem que cuidar a data de vacina, tem que levar veterinário. Favorece a socialização, por exemplo, você tem um bichinho de estimação, você sai, você conversa com o vizinho, você conversa com outras pessoas que têm bichinho de estimação. Então, assim, é fantástico, pela minha experiência, eu visito idosos, tenho idosos que têm, sem dúvida, um carinho, um amor e convivência muito maior que com o familiar. É o companheiro, a companheira que ajuda no dia a dia o envolvimento. Então, é tudo de bom para um idoso. Em quadros de depressão, além de recurso químico, medicação, psicoterapia, existem outros recursos que podem auxiliar e muito o paciente. Entre eles, exercício físico, o hobby, uma rotina pré-estabelecida que venha preencher situações de, eu falo e repito a questão do pertencimento, de ser responsável por um almoço, de ser, pequenas coisas, de ser responsável por alimentar o seu animal de estimação, de ser responsável para ir até uma fisioterapia, uma atividade de pilates, enfim. Então, assim, são recursos que, além da psicoterapia e além de, em alguns casos, dependendo do nível de depressão, a gente precisa também utilizar medicações, os animais de estimação ajudam muito. Ajudam muito como um recurso a mais, tá bom? E se vê muito em questões, inclusive do desenvolvimento infantil também, tá? Em quadros de depressão, em quadros de isolamento, em quadros de ansiedade, de transtornos de ansiedade, também se percebe auxílio nesse sentido. Essa parceria entre pessoas e animais vem ganhando cada vez mais força na prática e também nas leis. Desde outubro de 2019, o Rio Grande do Sul tem uma lei que permite que animais de estimação visitem pacientes em hospitais gaúchos. Cães, gatos, pássaros e coelhos, por exemplo, podem ingressar, desde que sejam transportados em equipamentos adequados e tenham tomado banho até 24 horas antes da visita. Hoje pode ver, existem muitos vídeos circulando, né? De cachorros esperando na porta do hospital. Existe a ecoterapia, né? Que aí já é um animal de grande porte. Mas também os bichinhos de estimação são liberados a alguns hospitais para fazer visita, né? Porque isso ajuda muito na saúde, né? Então, essa convivência, né? Que eu digo, sempre é maior que o próprio familiar, né? Por as suas atividades de vida que todo dia, ou trabalho, ou envolvimento social, alguma coisa que eles tenham, filhos, carreira, né? E essa parte facilita, né? Geriatrias, hoje já tem muitas que utilizam como socialização os bichinhos, né? Já fazem parte, algumas têm já os bichinhos de estimação que convivem com os idosos, né? E é um crescente, né? Porque é um amor que está crescendo e que está ajudando muito, né? A presença de animais num ambiente hospitalar é reconhecida por reduzir o estresse e amenizar o sofrimento do paciente. Por isso, é fundamental cuidar bem desses amiguinhos. Por mais que nós gostemos dos animais, por mais que nós os amamos, a gente nunca deve impor a eles situações de vidas humanas. Pírceis, pinturas, né? Esse tipo de situação, fazer um refinamento estético com um aparamento de orelhas, extirpação de rabos, de caudas, ou seja, nós temos que entender que os animais, eles têm as suas características e as suas morfologias. Se eles têm orelhas grandes é porque tem um motivo, né? Se ele tem uma cauda é porque ele tem um motivo. Então, nós nunca devemos confundir esse amor que nós temos com eles por colocá-los em situações de maus tratos também para fins estéticos. A companhia dos cães e dos animais é fundamental, mas nós devemos entender que assim como nós, eles também têm as suas características, as suas morfologias e que nós devemos respeitar isso. É claro, o amor ele permanece, a companhia é fundamental e é um bem para a alma e para o corpo e para a saúde. E a relação dos animais com seus donos ficou ainda mais intensa devido à pandemia da Covid-19. Dona Eloá, que mora com duas cachorrinhas, que o diga. É uma distração para mim, todo dia eu acordo, primeira coisa é cuidar delas, limpar cocô, limpar xixi, cuidar da alimentação delas, levar na rua duas vezes por dia, sabe? Então, para mim, é uma terapia para mim. Para mim, está sendo muito, muito bom. Até assim, como eu tenho problemas cardíacos, problema de pressão, para mim, elas me acalmam muito, me fazem muito bem. Eu converso com elas, elas não entendem a minha língua, né? Mas eu converso muito com elas, elas são muito carinhosas, as duas dormem na cama comigo. Assim, parece duas crianças, sabe? Parece duas filhinhas humanas. Só tem alegrias, né? Tu conviver com um bichinho desses é tudo de bom, né? É um parceiro, é um... Te propicia, né? Um amor incondicional, uma interação, né? E uma aprendizagem. Todo dia a gente aprende muito com os bichinhos, né? Então, eu recomendo todas as pessoas que têm predisposição, que já tiveram convivência, ou as que não tiveram a experimentar ter um bicho, né? De estimação. Poder curtir, brincar, interagir com eles, e isso nos dá muito prazer. É muito bom chegar em casa e escutar um latido de um cachorro, né? O meado do gato. Eles vêm correndo para o nosso colo, a gente se sente querido, a gente se sente necessário para esses pets, e isso só tem a contribuir para a nossa autoestima, para o nosso estado de humor e para a nossa qualidade de vida. Antes de ter as bichinhas assim em casa comigo, as duas cachorrinhas, eu era bem mais nervosa, sabe? Mudou muito, mudou muito, muito a minha vida depois com elas aqui dentro. Para mim, a saúde foi ótima, porque me trouxeram muita calma, elas me dão muito carinho, eu tô carinho pra elas, então é uma troca de carinho, isso aí tá me fazendo muito bem. Estou feliz, muito satisfeito, e viva toda aquela pessoa que tem um cachorrinho. Existem várias formas de denunciar maus tratos aos animais. Uma delas é pelo Disque Denúncia, através do telefone 181, que funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana. A pessoa não precisa se identificar. Você pode também fazer a denúncia pela internet, no site da Polícia Civil, que é o www.delegaciaonline.rs.gov.br, ou ainda ligar para a Delegacia Amiga dos Animais, pelo telefone 519-8444-0606. Você pode também fazer a denúncia na página do Ministério Público na internet, www.mprs.mp.br barra atendimento, barra denúncia, barra pessoa, traço física. No próximo episódio da série, nós vamos mostrar que o mundo animal hoje é um grande negócio. Vamos ver como está o comércio de pets, que movimenta milhões de reais por ano no Brasil. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri